O que é que eu vou fazer aqui? Milha! Boa tarde, meu amor! Surpresa! Tem dia que eu venho sem avisar porque eu preciso surpreender você! Hora de quê? Ah, almoçar! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje essa resenha do tiro como o Wesley está demais. Então, não saiam daí! E tu trabalha para ele também? Mentira, sério? Mentira, sério? Aqui, ó! Ei, tira o Alan, trabalha para tu também! Entra aí! E tu não pode falar não? Não, não acabei de ouvir. Mas tu entrou. Não aqui, ano a noite. Não, entendi. Ah, porque ligaram, liberaram no Everson. Aí eles precisavam que tu ia chegar lá. Não, é outro Everson. É outro Everson. Oi, senhor, não. Ei! Mas aí está falando contigo. Pois é? Pois é? Minha financeira trabalha contigo também. Minha financeira, né? Porque eu quero saber o que você está ganhando, porque eu também estou sempre ali, no mesmo naivo. Está entendendo como é a situação? Eu não sabia não. Ela tinha que... A Moura Lange também trabalha para o Tiru. Sim. É isso mesmo. Só que tu é tão espertinho que a gente traz ela, quem paga a passagem é eu. Ninguém paga... Ela é de Fortaleza. Ele paga a passagem e eu aproveito a vinda dela. Só deram a diferença. O que eu sei foi que só deram a diferença. É para pagar uma indo e outra vindo. Então, uma paga um, a outra paga outra. A dona Tietchan disse que eu paguei a diferença. Você quer fazer propaganda nos meus stories? Para aí, irmão. Não. Então, o Juninho me apresentou. Ela disse, cara, que é uma financeira que é maravilhosa. Quando eu conheci ela, ela disse... Inclusive, eu faço o financeiro do Ezra. Eu digo... Ah, então se você faz o daquele miserável... Você faz bem. Porque aquele miserável é só dentro. Não sai nada. Então, você realmente deve segurar. Porque aquilo é um miserável. Ela disse, pois é. Eu guardo o meu também. Acabou de almoçar. Bota um bicho de fruta para ele. Guarde o meu também. Aí eu mereço. Aí ela falou... Falei, amigo. Só que aí, gente, presta atenção. Ontem eu cheguei para a minha mulher e disse... Amor, eu vi a nossa amiga. Do financeiro lá na casa do Ezra. Ela disse, pois foi. Eu trouxe ela para vir fazer o nosso. Aí a Tia ainda deve ter aproveitado. Eu deve ter ido para ela. Diga, aproveitado? Quem foi que pagou a passagem? A Estefã disse, nós. Ida e volta. Ela disse, se de volta. Como é que tu paga a passagem e de volta? E o Tito Edo do Ezra não paga uma para dividir. Porque ele usa a menina... Usa o quê, cara? Que vem cá para fazer a prestação de conta. Para com isso, cara. Que vinha para a minha casa fazer as prestações de conta lá de casa e do circo. Ele soube que a mulher ia vir. Pegou a mulher e trouxe para cá para fazer a prestação de conta dele. Agora pergunta. Quem é que paga? O otário que paga a passagem dessa mulher para ir e voltar? Oi, velho. Eu que estou pagando. Ele não deu um centavo. Aí a mulher, para ela ficar mais algum dia, deu uma diferença. Que é 200, 300 reais. Enquanto eu paguei 5 mil contos de passagem para a mulher ir e voltar. E ele não deu um centavo. Aí ele espera agora, todo mês. Deixa eu tirar do Tito Edo do Canto. Aí ele já terminou com a mulher. Vou pegar essa bandidinha também. Vou tirar do dinheiro até ela também. Ela vai pegar ela. Para com isso, cara. Não foi, cara. Não é... Eu vou pegar ela também. É o quê? Até destupar essas bandidinhas, mano. Para com... Mas tu não gasta com nada. O exército é que tu gasta. Tu não gasta com nada na tua vida, cara. Para com isso, cara. Olha, cocada. Ó, o Dielzão aí, ó. Ei, Diel. Só tomei, ó. Meu filho, tá com fome, né, filho? Que almoçou uma pratada de panqueca, frango. Fritinho, né, Vigana? Bem docemente melhor. Ai, fritinho. Vocês são hoje que horas lá, nossa? Oito e meia, nosso nome. Ele gosta, ele gosta quando eu dou espaço para ele divulgar o circo. Oito e meia, sessão, hoje. Especial de Natal, novidade, gente. Espetáculo novo, Papai Noel. Tem neve, tem flows, hein? Oito e meia da noite, circo do Tiru. É isso aí. Se não fosse eu na tua vida, hein, bicho. Montei o circo do circo. Ganhou um programa de TV no SBT. Vou estar lá no dia da inauguração do teu programa, da estreia. Isso não sou eu na tua vida, né? Oi, morto. E tu só sabe me queimar, cara. Você só sabe dizer. Ainda bem que o povo não acredita nas coisas que tu fala. Antes de seguirmos adiante, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. E claro, ativem as notificações para não perder nada. Porque eu acho que o povo do outro lado deve estar... Rapaz, eu não acredito que o Wesley é assim. Mas eu posso dizer... Posso falar? Diga. Quando as coisas vêm boas demais para ti, me dá um medo tão grande. Eu disse para a estreia do Ante, amor, ele ter aceitado ir para o meu programa. Eu estou sentindo que vai vir uma mudança depois disso. Você pode ter certeza, meu amor. Eu estou sentindo um sofrimento tão grande que eu vou passar para apagar isso aí. Porque tu não faz nada. Tu não dá nada de mão beijada, não, meu irmãozinho. Eu sei quando tu vem, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quer dizer que eu ir para o teu programa, tu acha demais, cara? Eu estou pedindo... Graças a Deus, eu agradeci. Mas, meu irmão, eu sei que depois tu vai tirar meu cu. Em alguma coisa tu está lançando algum projeto aí que vai vir alguma coisa. E com certeza o burro de carga vai estar aqui. É em abril. É em abril, só que eu só vou falar depois do carnaval. Eu vou precisar de você. Do mesmo jeito que você precisa de mim. Entendeu? Lembre-se, só que você precisou de mim, ó. Algumas horas eu vou precisar de você uma semana inteira. Não é isso, que os precisamentos teus... Você não fez nada hoje. Não fez... Miserável, mano. Estou miserável, mas faz nada para comer no sábado. Vai comer na tua casa, miserável é tu, mas tu nunca me chamou para comer na tua casa. tu nunca, tá aí uma coisa que eu lembrei, nunca me chamou pra ir nem na casa dele, nunca proporciona alguma coisa pra umas pessoas um sábado desse, tu era pra proporcionar comida, ontem fez um puta de um show pra vários advogados do Brasil showzão, todo o dinheiro no bolso cachezinho fechado, proporciona as coisas pros outros, cara, só quer que tu venha a nós, proporciona sábado, um almoço, proporciona vamos pochonar a carinha vai tu, macho, vai tu, leva tua mulher ela é tua menina, fecha as portas aqui, fecha, 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 fecha ué, vai deixar nós com fome, ué fecha, fecha, fecha sai, sai sai, sai com fome não merendei não, ué, ué olha sua cabeça na parede aí olha sua cabeça na parede não posso falar, patrão já fui convidado, não posso convidar um convidado eu saio daqui, se tu for por que eu to valendo um favor tira o seu carro, tira o seu carro tira o seu carro, tira o seu carro essa aí, pior que ele parou, não tem como eu ir embora mais olha isso não vou, não, 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 vai vou colar, não, tá eu não posso, eu fui convidado pra almoçar na casa de um vizinho aqui no condomínio como é que eu vou te levar? eu vou, colado, não saio eu entro consciência você disse que tá comigo, convidou ele tira o seu carro, pode sair, por favor não tiro a mala já tá pronta eu só vou se vocês, se vocês me levarem se me levarem eu tiro vamos todo mundo meu, pra que dois carros? acabo todo mundo num carro só eu tô sozinho bota todo mundo no meu, eu te levo, vamos te dar caramba vê se a Isildan tá pronta aí, vai o Tiano já foi pra lá, cara pra onde? não posso falar, não posso só vou atrás agora eu não acredito não se tu for atrás, vai ser o gente, essa é eu tô indo pro churrasco na casa de um amigo ele chega pra almoçar na minha não tem como eu levar ele eu vou fazer três voltas aqui nessa rotação eu vou fazer três voltas 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 Brincadeira, rapaziada Brincadeira 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 Você vai parar aí agora? Não, eu disse pra ele que era lá no castelo Entendeu? Lá do outro lado Aí nós entramos aqui E tchau, Maurício Ele não conta mais não Não tem nem perigo De ele puxar nós mais Pera, agora eu vou ver se ele passa Ninguém desce O que foi? Não, macho Não, 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 não Tu não foi pegar a Tiane não, mano Mentiu, né? Eu menti o que? Mentiu, né? O político queira a esquina só viu o que eles iam fazer Você mentiu, disse que era no castelo, né? Você me fazia de um otário Eu ia lá, feito um otário Você mentiu Tu sou otário não Parei na esquina, fiquei olhando Eu vi você dando retornozinho Você mentiu, me dizendo que era no castelo E não era no castelo, não Na casa do ato, que mentira é? Olha aí, filha O que é que a gente faz, filha? Não sei Olha, a mamãe chegou Olha, a mamãe chegou aí, ó Pelo amor de Deus Desce na hora Ei, macho Eu tentei despistar o homem, mas não desce Porque a senhora só pediu que era na casa do ato Porque tu não disse que era na casa do cara Não tava com saudade de tu, viu? Não tava, não tava com saudade de tu, viu? Ele tava me limando O churrasco aí tava me limando O churrasco esses tavam tudo me limando Tudo me tirando de tempo O pessoal tava tudo comentando, viu? Comentando o que? Lá no bairro Nós é bi? Tá querendo desassumir Não, nós é bi Nós, se você quiser ser triste, entra no time também Que tu me disse que não quero aqui, mano? Pagabundo Que tu me disse que não foi convicioso de não quero aqui? Que tu me disse logo? Conviçando É, mas a Tiane tá aqui, mano Por isso que a Tiane tava lá Bicho mentiroso, a Tiane tá aqui Pra despistar, mano Pra pegar a Tiane, meu irmão Vamos ao final do vídeo, pessoal Eu fiz uma pergunta de um vento, ó Se você riu, deixa o seu like Compartilha com os amigos E, é claro, não esqueça de se inscrever Para não perder os próximos episódios Família! Cheguei, 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 família! Obrigado.